Oi gente, tudo bem? Aqui é a Regina do canal Te Conto, um pouco de tudo. Hoje é terça e é terça mistério. Hoje nós vamos falar sobre o assassino BTK. Você conhece? Depois da vinheta você vai ficar sabendo. Daqui a pouco. O que aconteceu com o assassino BTK? Dennis Rader aterrorizou o estado do Kansas por mais de duas décadas, matando dez pessoas de maneira brutal. Ele costumava usar uma máscara de plástico com cílios desenhados e uma boca pintada de batom. Um dos mais temidos serial killers dos Estados Unidos foi Dennis Rader. Ele que em quase duas décadas trouxe o terror para as pessoas do estado do Kansas. E atraiu para si também a mídia quando começou a mandar cartas à polícia e aos jornais. Nas cartas ele descrevia os crimes com muitos detalhes. Ele ficou conhecido pelo apelido de BTK como uma referência às palavras amarrar, torturar, matar. Bind, Torture, Kill. Em tradução livre. Para entender o seu destino após a tão desejada prisão, vamos relembrar o caso. Nascido em 1945 no estado do Kansas, nos Estados Unidos, Dennis Rader, desde criança praticava atividades macabras e até sádicas. Ele costumava torturar e enforcar pequenos animais. Uma série de decepções em sua vida, tanto profissional quanto acadêmica, o levou pelo caminho onde ele ficou conhecido em todo o mundo. E por muitas vezes ele se tocava, chegando ao prazer, com amarras no pescoço e nos braços. Aos 29 anos ele cometeu o seu primeiro crime. Ele tirou a vida de quatro pessoas de uma mesma família, a família Otero, na cidade de Winston. Em 1985 ele tirou a vida de Marine Edge. Depois ele levou o corpo dela já sem vida para uma igreja, onde a fotografou em diversas posições de submissão e escravidão. Mais de uma década depois, três pessoas da família Fager morreram também pelas mãos do serial killer. Nesse crime foi a primeira vez que ele mandou cartas à polícia, mas dessa vez negando que tenha feito estes homicídios. E essa identificação BTK ele passou a usar nos seus próximos crimes cruéis. No ano de 1991, mais uma mulher foi assassinada. Depois disso sumiu por mais de dez anos. Foi apenas em 2004 que ele voltou a enviar cartas à mídia, relatando alguns dos seus crimes. Uma investigação localizou o criminoso, o que culminou com a sua prisão em 2005. Prisão e vida na cadeia. Capturado pela polícia, Raider enfrentou um julgamento que lhe rendeu dez sentenças de prisão perpétua. Ele foi legalmente acusado de dez assassinatos. Isso pois as autoridades suspeitavam que ele deveria estar ligado a outras mortes, mas não haviam evidências suficientes para apresentar a justiça. Considerado um psicopata, Denis jamais demonstrou qualquer arrependimento ou qualquer remorso pelo que havia causado. Durante o seu julgamento, ele fez um monólogo de 30 minutos, o qual o promotor comparou a uma aceitação do Oscar. Condenado então, BTK foi realocado para a instalação correcional do Eldorado, ainda em seu estado. Ao chegar à prisão, Raider foi direto para a solitária, passando 23 horas do dia na solitária, com direito a apenas uma hora para exercícios diários. Um ano depois, recebeu privilégios como rádio e televisão por seu bom comportamento. Não satisfeitos com a pena que o homicida recebeu, o FBI trabalhou juntamente com a polícia do estado do Kansas para tentar conectar o assassino a outros crimes cometidos depois de 1994, ano em que a pena capital foi instituída na região. Entretanto, nenhum outro crime, além dos já confessados por Denis, atendeu ao modus operandi do serial killer, que normalmente sufocava ou estrangulava a vítima até perderem a vida. No ano de 2016, Catherine Riesman publicou o livro Confession of the Serial Killer, The Antony Story of Denis Breder, The BTK Killer, Confissão de um Serial Killer, a história não contada de Denis Raider, o assassino BTK, em tradução livre. O trabalho de seis anos, que contou com várias entrevistas e longas conversas com o psicopata, buscou uma biografia guiada do infame matador. Ainda naquele ano, Hesland contou a uma entrevista, a uma revista, abre aspas, essa coleção de recortes ofereceram um vislumbre da mente de Raider. E acrescentou, abre aspas, acho que ele não me contou tudo, acho que ele não me disse toda a verdade, mas acho que eu o entendi bem. Objeto de inúmeros livros, filmes e séries, BTK hoje permanece preso com 75 anos, sem jamais se arrepender de qualquer um dos seus crimes. A única vez que ele chorou foi ao ouvir as declarações dos parentes das vítimas, quando ele já estava a caminho da cadeia. Bom, gente, este foi o tema da Terça Mistério desta semana, eu espero que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, deixe pelo menos um emoji nos comentários, me diz aí o que você achou deste caso, porque assim a plataforma entende que nós estamos interagindo, e o nosso canal ganha relevância na plataforma. Agora, se você quiser nos ajudar de uma forma mais carinhosa, nós temos as nossas chaves Pix, que é e-mail e celular, e ficam afixadas no corpo de cada vídeo que postamos. Por lá você pode ver e ajudar, colaborar, doando qualquer quantia que você sentir de ajudar, para melhorias no canal. Eu vou ficando por aqui, eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo, eu volto na próxima terça-feira com mais Terça Mistério para vocês. Até lá!